Baixo acústico e amplificação, que é um assunto que eu acho muito legal Meu nome é Daniel Coelho, sou baixista, toco contra baixo acústico há uns 15 anos, baixo elétrico há mais anos E eu tô com essa série de lives, onde eu tô dividindo minhas experiências, minhas conquistas, meus equívocos E com o intuito maior de construir uma comunidade pra falar sobre baixo acústico Enfim, dar dicas de estudo, avaliar um pouco o mercado, responder algumas perguntas, coisas que eu já vinha conversando com outras pessoas E no vídeo de hoje então eu vou falar sobre amplificação, como amplificar o som do baixo acústico da melhor maneira possível Então se você achar que esse assunto é legal pra alguém, aperta o aviãozinho aí, já manda pra pessoa Se alguém já tiver alguma pergunta sobre alguma outra coisa, já vamos conversando Vamos lá, eu vou começar falando aqui, mas se vocês tiverem alguma questão que já quiserem levantar, fica à vontade Sobre amplificação, por que eu achei importante falar disso, né? Porque tem um pouco de dois pensamentos que eu já ouvi, assim Algumas pessoas, um deles é menos comum no Brasil, assim, pelo menos no meu contexto Que é o pensamento de que não devemos colocar captador no baixo acústico, o baixo acústico é só microfone e boa E outros que dizem que não, bota o captador, usa a corda mais baixa e vamos que vamos, tecnologia tá aí pra isso E o mundo tá aí, a gente não precisa sofrer à toa As duas tem fundamento, na minha opinião Por exemplo, quando eu vou gravar um CD de alguém, eu só uso o microfone Várias vezes o cara, o técnico de som, ou outro músico envolvido, fala Bicho, bota o captador aí só pra garantir, não sei o que Às vezes eu cedo, porque, enfim, pra garantir não faz mal, né? Só plugar, já tá aqui, capta Mas quando eu vou ouvir o som, eu já nem quero ouvir o captador Eu quero ouvir o som do microfone Porque o instrumento é instrumento acústico O som dele é o som dele, né? O som do corpo, da madeira O som do captador é aquela que é um som do captador E aí pra gravação de disco, em situação que eu consigo controlar Eu prefiro não usar o captador Por exemplo, também faço muito Quando eu vou tocar num teatro, num show Em que o volume é um pouco mais controlado Ou que tem um técnico de som experiente Tocando, por exemplo, com a Selmaia Muito tempo toquei com a Selmaia Isso é uma coisa que eu aprendi com ela que eu achei incrível Ela fazia questão de levar o André Que é o André Magalhães, técnico de som Sensacional o André Magalhães Além de ser um cara muito legal Ele é incrível, cara Ele faz um som inacreditável E o André é muito sensível, assim Então, o cara tava ouvindo o que tava acontecendo Ele sabia exatamente como fazer pra tudo soar bem Então, eu achei muito legal E o André era um cara com quem eu fazia microfone Eu levava um captador Exatamente pra esse contexto Como funcionava? O microfone O André microfonava o meu baixo Nessa região Eu não tenho microfone Então a gente mandava no Raider Às vezes dava certo Vinha um microfone bonitão Aqueles tipo um DPA ou similares Que já tem um clamp Você posiciona exatamente onde você quer E tudo mais Quando não tinha Pegava um pedestal mesmo E aponta o microfone mais ou menos aqui Na região do F Às vezes o DPA ele aponta mais aqui Já microfonei aqui Uma vez o microfone aqui por baixo do cavalete Mas no geral o microfone tá aqui no F E o André Microfonava aqui O som do baixo acústico microfonado ia pra frente E o captador ficava pra gente no palco Se precisasse de muito volume Esse show especificamente Não era um show que precisava de muito volume Todo mundo tocava muito baixinho O volume era super pouco Eu mesmo tocava menos do que eu conseguiria Sabe assim Se precisasse eu tinha mais dedo Mas isso também era uma outra coisa muito legal desse show Que era relacionada à gravação desse disco Que eu acho que eu comentei já Eu gravei o disco da Samar de 2013 Chamado Silencia E esse disco teve a direção musical De um dos caras mais fodas com quem eu já toquei Acho que um dos caras mais fodas que eu já vi tocar Chama Vincent Segal É um tchelista francês E incrível O cara é muito foda E assim Ele veio com esse conceito De que a gente tem que tocar todo mundo junto Vamos gravar todo mundo junto Então a gente foi gravar o disco Gravamos ao vivo Todos na mesma sala Num estúdio em São Paulo Então foi assim Eu não tinha captado Não tinha retorno Fone Eu gravei sem fone No estúdio Nunca tinha feito isso Ficou todo mundo aqui Então a mixagem Foi da nossa mão mesmo Assim Claro Teve mixagem Mas assim Grande parte foi do jeito de tocar A gente se situar mixando Na mão Então a gente ensaiou muito pra isso Gravou assim e tocou assim Muito da mixagem estava na mão Mas estou falando isso porque aí o show era mais baixo o volume Então o André tinha uma facilidade pra controlar Esse punch Então o microfone ia pra frente E nesse show como o volume era mais baixo O microfone ficava aqui no palco Eu quase não tinha retorno de baixo De quase nada Dava um jeito de a gente se ouvir Só com o que estava rolando no palco Como o volume é mais controlado Relax Não tinha muito pepino Aí eu fui fazer um show No auditório do Ibirapuera Foi a Jussara Marçal e a Selmar E o Batera, cara É um cara muito legal Ele toca no Bixiga 70 E era o Kiko Dinucci na guitarra Enfim O volume desse show era bem mais alto que o volume da Selmar E tinha coisa com baixo acústico Aí o técnico de som não era o André Era um cara massa também Acho que ele se chama Edson, se não me engano Pô, esqueci o nome dele Mas enfim Aí ele ralou um pouco mais pra fazer isso Porque a gente quis, né Assim, o som do baixo acústico com o microfone É muito mais bonito Por mais que você tenha um captador legal Conseguir equalizar legal, não sei o que lá O microfone tem um som muito mais bonito do seu instrumento Então ali ele já sofreu um pouco mais Mas a estratégia dele foi essa Ele microfonou O som pra frente foi microfone E o som no palco só ficou captador Então no palco não tinha nada do microfone Voltando nos retornos Era o som que tinha do captador e o amplificador Que eu equalizei o amplificador Pra chegar E na frente, microfone Então quando você tem uma situação dessa, ideal Pô, ter alguém cuidando do som Rola bem pra caramba Quando não tem Que é a maioria das situações Como eu faço? Várias vezes eu tenho Eu uso o Realiste E eu tenho um ampli Que é o Mark Bass Combo Head 2 É um combinho assim Que eu acho muito legal Super leve Ele tá meio desmontado aqui em casa Porque eu tô gravando Não tô saindo pra tocar Então a caixa tá aqui O cabeçote tá ali Tô usando tudo meio solto assim Cara, então Aí microfone, Edson O Bam 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 É o DPA, né cara Mas eu acho que o grande lance do DPA Que ele tem de foda É que ele tem um clamp Muito bem feito pra baixo acústico Ele tem um clamp que você encaixa aqui Nas cordas Mas o grande lance do DPA É esse clamp Ele tem um clamp aqui Que, bicho Você posiciona perfeitamente Onde você quiser No baixo acústico Essa é a marca Que, bicho Não tem erro Mas ela ao mesmo tempo É a marca mais cara também Então existem outras marcas Assim A KG faz Tem até um chinês Cara O chinês eu não me lembro o nome agora Mas diz que tem um chinês Que tá fazendo A mesma vibe do DPA Que tá fazendo Um trampo foda também E é muito mais barato Só que eu acho que é isso O grande lance do DPA É o clamp Aí ele encaixa Pro baixo acústico E ele é massa O DPA funciona muito bem Mas Pra gravação Por exemplo Aqui esses vídeos Eu tô com um emprestado Microfone Camarada aqui de Atibaia Me emprestou o Neto É um MXL Que é um condensador E pintaram umas gravações online aqui Eu mandei ele Gostei, viu cara Gostei do resultado Salvo exceções Eu sou dentro da minha casa Num ambiente Zero preparado Pra gravações Mas eu curti o resultado Então assim Um condensador Já rola bem Pra gravar Porque ele Se você colocar um condensador Pra tocar No geral Ele vai pegar Muita coisa Externa Então o DPA Tem essa vantagem Ele é desse tamanho também Se não me engano Ele é bem direcional Assim Então ele Ele já é meio pensado Pra isso Tem Isso aí O DPA Tem um específico Pro baixo acústico Sim Até onde Até onde eu sabia Mas eu posso Estar falando besteira Ele Ele é O que muda de um pro outro É mais o clamp Mas eu posso Estar falando besteira Mas existe sim DPA pra baixo acústico Se você procurar Vai ter O que eu faço Com o meu captador Como o meu realiste Eu acho ele meio médio A minha O seu combo é o mesmo Que o meu Olha que coisa Porque eu faço o seguinte Eu deixo Eu zero médio Eu tiro quase tudo do médio Boto o agudo no talo O grave Um pouco mais da metade Mas médio Nenhum E ele tem dois filtros Não sei se já se ligou Depois Que é o VLE E o VPF Eu ponho um no meio Que é o VLE Eu ponho na metade E o VPF Eu ponho no máximo Esse é o timbre Que eu acho que rola Bem pra mim Porque o que eu Olha que massa Porque o que eu acho Que rola O que eu quero Aí entrando Na coisa do captador Dito isso A gente tem essa situação ideal Um técnico de som Cuidando do som Olhando Pô Deu microfonia O cara Opa Deu microfonia Ele resolve Pá Vai ser foda Você vai tocar num bar Você trio Quarteto Ou noneto Batera Seis sopros E tal Você tá só com o seu ampli O meu grande objetivo Com o meu ampli É amplificar o som Do meu instrumento Então eu tento fazer o possível Pra chegar no timbre Mais parecido Do meu contrabaixo possível E amplificar ele Esse que é o grande dilema Dos amplificadores Eu quase comprei um Na época que eu tava Investigando esse Eu não escolhi Uma outra marca Eu escolhi essa Porque eu achei Essa a marca Mais flat De todas Teve um que eu pluguei Que era levinho Achei puta ampli Fui tocar Falei Putz cara Esse ampli tem muito som dele Então um som Que pro baixo elétrico Deve ser bom pra caramba Só que ele Pro baixo acústico Ele tinha um som Muito dele E eu queria um ampli Que tivesse um som Mais flat possível Um som onde eu Conseguisse tocar Onde eu conseguisse Reproduzir o som Do meu baixo E eu consegui Achei mais fácil Fazer isso Com esse mark bass Por enquanto Tem me dado bem Mas esse é o grande Dilema que eu tenho Assim Quando vou Microfone Quando precisa De muito volume Como deixar o som Do amplificador Mais parecido possível Com o meu baixo Então eu vou tocando Aí mexo Desplugo E toco Depois plugo de novo E vejo se ficou parecido Só mais amplificado Sabe Porque as vezes A gente só pluga E sai tocando Fica aquele som Super médio Ou fica um som Super grave E tal Quando eu No começo ainda Antes de eu comprar Esse combo Pequenininho Levinho Pou sucesso total Na época que eu comprei Ele não era meio novidade Esse tipo de amplificador Amplificador de baixo Antes tinha que pesar 600 quilos E a gente tinha que ser Bicho Ironman Pra carregar o negócio Só o Schwarzenegger Que carregava os amplos Da galera Porque tinha que ser Pesado o amplo de baixo Aí surgiu Essas tecnologias Que foram deixando Tudo mais leve Aí surgiram Essas tecnologias Que foram ficando Mais leves Eu tinha um Que era legal Bicho Um peg Só que ele era Enorme Pesado E o som dele Pra baixo acústico Cara Nunca me agradou Me agradou Eu Daniel Nunca consegui Ou eu nunca consegui Chegar com ele No som que eu gostaria De baixo acústico E aí pintou Essa oportunidade Fui investigar O Mark Bass Pô Foi sucesso Consegui Fazer isso Amplificar o som Do meu instrumento Com o amplificador Leve Não era barato No Brasil Principalmente Mas também Não era tão mais caro Que esse Ampeg Na época Eu vendi o Ampeg Não Eu acho que não foi Tão menos Do que eu paguei nele Não investi muito mais Pra trocar de amplificador E é um amplificador Pequenininho Cabe no carro Levinho Sucesso total Tem vários Assim né Ele não é o único Com essa tecnologia Que inventaram graças a Deus Porque bicho Não dá né Pra amplificar Não tem nem casa mais Pra pôr carro E saúde Não dá pra ficar carregando Um amplificador pesado Desse por aí Pro resto da vida Mas o meu objetivo Tem então A GK tem Então Tem vários amigos Que tem esse amplificador Da GK Que ele é super pequenininho Também E eles gostam muito Do som A GK tem um Que é pra baixo acústico Mesmo Que é um bem comum Assim Bem comum É bem usado Muita gente tem O Mark Bass Também é bem comum Aqui em São Paulo Pelo menos Muita gente Tava com ele Conheço algumas pessoas Que tem Tem um que é levinho Que todo mundo tem Que é foda Que é o Aguilar Toquei uma vez Numa casa em São Paulo Como chama a casa? Uma casa bonita Bicho Daqui a pouco Vem o nome Que o som Que tinha lá Era um Aguilar Puta amplo Legal pra caramba Tem um que chama Gains Bains Que é leve Demais Esse eu nunca toquei De verdade Mas ele é muito leve Tem um amigo Que tinha de violão E ele curte Tem ainda O Caetano Caetano Ribeiro Violonista Ele tem esse De violão Ele acha massa Pra caramba Então existe Essa tecnologia nova Assim Que tá ajudando A gente pra caramba Mas eu acho Mas eu acho que o importante Nessa coisa É não ter Um Uma Uma mentalidade Muito Não pode Usar Amplificador Ou não pode Usar microfone Vou garantir No captador Tipo O cara tem medo De botar o microfone Porque só tocou Em cestações barulhentas E aí Quando vai tocar Numa situação Menos barulhenta Tem receio Cara Se você conseguir Tocar Com situação Controlada E microfone O som vai ser melhor O som do seu Instrumento Microfonado É bem melhor É o som dele Vai ser um som Só que é isso Nem sempre a gente Consegue controlar Tem pessoas Certa vez Eu vi um amplificador O BJ Que é um Um baixista do Rio Mora em Minas agora Eu não sei se ele ainda Tem esse amplo Ele tinha um amplo Alemão Que a marca é AER E essa E o amplificador Tinha duas Duas entradas Separadas Com equalização Separadas Que você consegue Ligar as duas Ao mesmo tempo E ele fazia O lance Que era legal Ele usava Microfone Em uma entrada E captador Na outra entrada Então ele já Mandava o som Meio equalizado Por ele mesmo Com microfone E captador Então ele tirava Um puta som Também tem Essas situações Assim Que aí o cara Já controla Quando ele vai Tocar no bar Ele já consegue Controlar o som Do microfone Também existe Essa opção Você comprar Um pré Um pré-equalizador Só para microfone Tentar arriscar Microfone Dos lugares Então você consegue Fazer esse tipo De coisa Também Eu acho Que é muito legal Mas o que eu acho Que é a grande Meta Porque assim Entrei nesse assunto Também que eu já vi O Christian McBride Olha eu citando ele De novo Falando que Quando ele era Mais novo O objetivo O objetivo dele Dos camaradas dele Era ter a corda Com 60 centímetros Dez centímetros De altura E tocar Só no microfone Muito alto E não é bem assim Aí ele Passou Passou cianos E ele percebeu Que não precisa Não é isso Que é o som Do seu instrumento Até porque Se você tocar Muito forte Só pinta Porra O estalo O som do timbre Não vem Então Não é bem isso E aí ele também Se convenceu De que um amplificador Pode ser legal Mas ao mesmo tempo É isso Não é pra você Plugar o amplificador É tocar baixinho Com a cordinha baixinha E deixar o amplificador Resolver pra você Você tem que encontrar Essa mix Entre você mesmo Assim Então Tentar amplificar O timbre Do seu instrumento Eu acho Que é a meta Ideal A minha meta É amplificar o som Que o meu contrabaixo Tem Dentro do meu contexto Mas Em gravações É só microfone Pra mim Gravação é microfone A não ser que você Use um baixo Com algum efeito Quer colocar um pedal Uma parada Daí beleza Mas Enfim Pra mim É um pouco isso O importante É isso Tomar esse cuidado Se situar Saber o som Que você tem Então É isso Você tá Querendo amplificar O som do seu instrumento Então você tem que conhecer O som do seu instrumento Se você Na hora que tá amplificando Começar a ficar Só encanado Em equalizar É complicado Então Toca, toca, toca Tira o cabo Tira o cabo Muta o amplificador Pra ouvir o seu instrumento Aqui Pluga de novo E toca Fala Ah não Ficou muito mais médio Então Tira o médio Então você vai Caçando o timbre Do seu instrumento Dentro do captador E aí Aproveita Do 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 Amplificador E sobe o volume Com ele ali E bora Beleza Curte Compartilha o vídeo Aqui Se você achar Que esse assunto É legal pra alguém Manda o Aviãozinho Pra pessoa Obrigado pela participação De todos aí Pela presença Vou lá Que o moleque Já tá Ansioso Bom dia pra vocês Valeu Daniel Coelho Beis No Youtube Daniel Coelho Beis Valeu Cara Vamos pra caramba Daniel Coelho Beis No Youtube Daniel Coelho Beis No Telegram Tem também Facebook Daniel Coelho Music E aqui esse vídeo Vai pro GTV Obrigado pela presença Bom dia pra vocês Valeu Tchau Tchau